Bom dia, ouvintes da Rádio Sapopemba! Aqui é a Alessandra Ganan, direto da Rádio Sapopemba, a rádio que todo mundo escuta. Aqui é o Igor e eu também estou na Rádio Sapopemba 30,0, aquela que todo mundo escuta. Gente, antes de começar nossa programação hoje, eu só queria dar um recado. As aulas nas fábricas de cultura já começaram e ainda tem matrículas para alguns cursos sobrando. Então quem tiver interesse de se matricular, de conhecer, pode ir lá presencialmente. Mas corram, até porque as aulas já começaram e as vagas vão acabar. Para maiores informações procurem no site das fábricas de cultura, www.fabricadecultura.sp.gov.br E agora, depois daquele último capítulo da novela, Gelos da Paixão mudou a audiência do programa. E o trote vai ser agora, porque a novela vai ser mais tarde. Não saia daí. Você, Tereza, você, Eduardo, dono de casa, não saia do lado do rádio. Mas antes do trote, eu acabei de tomar uma chamada aqui no pé do ouvido do nosso diretor e produtor. Porque já tem um ouvinte na linha. Será que a dona Tereza que já ligou para acabar com a Alessandra Ganan? Que é ela que escreve, hein, gente? Tela novela é dramaturga. Bora lá! A rádio Sapopemba, aquela que todo mundo escuta, está com um ouvinte na linha para pedir uma música. Alô? Alô, Alessandra! Linda, linda! Quero pedir uma música em especial ao verão, muito quente, né? Claro, fica à vontade. E qual é a música? Ele nem molhou, ele nem molhou. Queria se molhar, né? Mas essa daí a gente não conhece, não. Canta um pedaço para a gente reconhecer. Ele nem molhou. Ele nem molhou. Nem molhou. Meu Deus. E vamos de Martin Garrix com In The Name of Love. In the darkness, in the middle of the night. In the silence, when there's no one by your side. Would you call in the name of love? In the name of love. Name of love. In the name of love. Name of love. In the name of love. In the name of love. If I told you, we could bathe in all the lights. Would you rise up, come in me, be in the sky? Would you trust me, when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head. When the sadness leaves you broken in your bed. I will hold you in the depths of your despair. But it's all in the name of love. In the name of love. In the name of love. Name of love. In the 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 name of love. Oh, 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 oh Oh, oh, oh E gente É isso O programa tá bagunçado Foi muita ligação Gente, a gente já tá pensando em começar a sugerir coisas Eu acho que a... Até esqueci o nome da personagem, gente Gabriela É, Gabriela Eu acho que a Gabriela Vai pegar o Henrico Eles vão matar o outro cara lá Que é o... O Fernando O Fernando Vão matar Ensacotar, pacotar tudinho, gente Mandar vê-la Em Buenos Aires Vamos ver, né? Não sei Mas agora bora trote? Vamos lá Tô curiosa hoje pro trote Quero rir Vou pegar pra uma loja de pijama, hein, gente? Loja de pijama Suzana Boa noite Alô, Suzana Boa noite Desculpa, não entendi Olá, Suzana Boa noite Quem fala? Suzana Seu nome? Suzana Eu poderia falar com a Suzana? Com quem? Suzana Sou eu mesmo Entendi Sou eu mesmo Ah, perdão, perdão A Suzana está, não? Sou eu mesma, moça Ah, perdão Eu estou aqui com o nome Suzana Você conhece ou não? Quem gostaria? Suzana Hã? É Suzana Isso É Suzana da parte de quem, por favor? Moça, eu vou passar um cartão Você liga daqui a pouco? É o cartão da Suzana, não? Não, moça Só um minutinho Depois você retorna a ligação, tá? Porque eu preciso passar um cartão aqui na loja Suzana, é brincadeira É a Mari, desculpa Liguei a pedido da Suzana Deixa eu te falar uma coisa Você está com aquela encomenda do pijama? Você pode ligar daqui a pouco Que eu preciso passar um cartão aqui na loja Talvez daqui a pouco seja tarde Oi? Talvez daqui a pouco seja tarde Mas só que agora eu não posso atender Ah, não pode não? E se eu disser que se você não atender agora Eu vou invadir essa loja e dar três tapas na sua cara? Moça, eu não estou te entendendo Suzana Oi? Oi? Eu vou só te fazer uma mensagem, tá? Às vezes o nada é muita coisa Perto de que não tenho nada E às vezes o tudo é muita coisa Perto de um pijama de nada de tudo, tá? Pensa nisso, tá Suzana? Tá bom Nada disso é real Desde setembro de 1994 Quando naquele carro você faleceu E nada é real desde então Quem é que está falando? Jesus! Não! Não ele Mas eu sigo ele no Instagram E ele me pediu pra te falar Essa demorou pra desligar Gente, que paciência Eu já tinha desligado o telefone há muito tempo Muita paciência, meu Deus Agora depois desse momento de risada De descontração A gente vai pra ela A nossa novela Gelos da Paixão E hoje Vamos pro próximo episódio Muito aguardado Que isso que a Alessandra já falou Que tem suspense Romance Brigas E muitas reviravoltas E eu aqui sugerindo talvez uma morte Sabe aquele gelo que você me deu Sabe aquele gelo que você me deu Filavix! Eu tô tomando ele na balada Joga a mão em cima e faz Um! 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 No último episódio Gabriela já não aguentando mais a solidão E o desprezo Liga para Henrico e desabafa E ainda pergunta Se ele toparia ajudá-lo Em um plano mirabolante E marcam um encontro Mas nós não vamos ficar sabendo disso ainda hoje Porque Enquanto Gabriela se sentia sozinha Preocupada com seu casamento E conhecendo Henrico O que estava fazendo Fernando? Fernando chega ao escritório e vai falar com sua nova secretária Bom dia senhorita Glaucio Pode vir à minha sala por favor? Precisamos acertar os detalhes da minha reunião de hoje com os compradores Claro doutor Bom dia Vem aqui Que saudade eu fico de você doutor E você acha que eu não? Não tô aguentando mais isso Não sei se eu acredito Todo dia você vai pra casa e dorme com ela Eu e Gabriela não somos mais marido e mulher há muito tempo E você sabe disso? Muito antes da empresa mudar para cá Eu não vejo nada a respeito doutor E você continua todo dia indo pra casa dormir com ela A gente mal se fala E para de me chamar de doutor Ah é? Por que doutor? Sabe aquele gelo que você Vila Vix Eu tô tomando ele na barrada Joga a mão em cima e faz Uh, uh, uh Meu Deus gente O que que tá acontecendo? Não Eu não tô acreditando Que que é isso? Que reviravolta é essa gente? Tô em choque O plano Eu vou ligar pra Alessandra Gana Ela tem que matar o marido Não Não vai supor Com certeza Gente, acabou o programa Gente, não dá Acabou Acabou Mas eu aposto que tá todo mundo ansioso Pra ver o que vai acontecer nessa novela Viu? Eu tô muito ansiosa Mas é isso gente A gente se vê no próximo dia Da nossa programação Pra gente descobrir O que que vai acontecer Aqui é Alessandra Da Rádio Sapopemba A rádio que todo mundo escuta Gente, eu não consigo encerrar não Gente É Fernando com Graucia É Gabriela com Gente, é isso Eu vou embora Acabou Tchau 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 Obrigado.